E a tua magueira, a minha irmã, e tua ela sou E a tua magueira, a minha irmã, e tua ela sou E a tua magueira, a minha irmã, e tua ela sou E a tua ander famóica, a minha irmã, e tua ela sou Boba Boxeira, a minha irmã, e tua ela sou E a tua magueira, a minha irmã, e tua ela sou Amém. 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 Eu também falei uma coisa que eu nunca sei falar com você, porque não é isso. Ele disse que tinha uma coisa em mim, porque ele não tinha 이야. Ele disse que você morreu. Ele disse que ele não tinha uma coisa da vida. Eu não sabia que ele tinha nada a falar. Mas o queosionja de homens se você acha. Então eu não sabia que você não tinha nada. Oh, nossa! Ahhhh! Oh, oh! Aqui, vai estar aqui! Aqui, vai estar aqui! Aqui, vamos! Tampinha, deu isso! Esses que eu estou a sua surpresa Não deixaram o duelo por um cara e por um cara A vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida 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 A vida A vida A vida Tchau, tchau. 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 Tchau.